Olha eu aqui pensando na gente Faz tanto tempo tudo é diferente Demais Nosso garoto hoje é um rapaz Nossa mocinha é linda demais Perfeito A gente até esqueceu um do outro Pagando o cara e esquecendo o troco Cotina Cabelos brancos já aparecendo É o resumo de amadurecendo Fiz uma história linda com você Foi bom demais te conhecer Fizemos tudo certo É uma pena que o tempo não para Essa é a fase que a gente separa Eu vejo que está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Faz tanto tempo tudo é diferente Demais Nosso garoto hoje é um rapaz Nossa mocinha é linda demais Perfeito A gente até esqueceu um do outro Pagando o cara e esquecendo o troco Cotina 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 Cotina